A CIDADE NO BRASIL O peixe ele vai escolher né? Para a gente comer agora Olha o tamanho desses camarões Principal E a senhora acaba de lembrar o nome dele A senhora lembrou ou a senhora viu falando Não, não, não O Walter, ainda ele falou assim Eu gosto que me chame de Walter Isso Aí eu falei, mas é o Walter Ele falou, mas eu gosto que ele me chame de Walter Ok, Everyday Guys Eu estou aqui Em São Paulo São Paulo Meu terceiro perdido Eu acho que eu deveria ir embora Mas eu conheço um bom amigo Jesus Martinez Thiago Você já viu ele Nós temos o João Eu estou cozinhando um prédio para todos os homens Vai ser algo que está aqui no Mercado Municipal Mercado Municipal Mercado Municipal Ok, o que é isso? Sapateira Sapateira É como um langostino Você vai fazer isso Você vai fazer isso Com um shrimp E um joe bala Que é um tipo de... Eu acho que seria como um tronco para nós Ok? Eu vou colocar ele com asparagus Roastar E fazer uma salsinha de pinafre Só em memória de alguns dos meus amigos aqui no Brasil E é isso Espero que vocês veem em breve Estou em contato Vamos fazer muito mais Temos muito mais coisas que estão acontecendo aqui em São Paulo Obrigado Walter Cannon, Your Everyday Guy Saúde 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 Nós já temos aqui nessa... Nessa panela aqui Cebola Abacaxi Tomate Cebolinha Por que não? Saúde 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 O tio Cis está querendo conhecer a nossa batucada Não está dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, na cara, no abara A casa branca já cansou a batucada de ioiu e aiá Brasil, esquenta vossos bandeiros, ilumina e os terreiros Que nós queremos sambar Há quem sabe indiferente de outras terras, outra gente De um batuc de mata Batucada reúne nossos valores Pastorinhas e cantores, expressão que não tem far Oh meu Brasil, Brasil, esquenta vossos bandeiros Ilumina e os terreiros que nós queremos sambar Oh Brasil, esquenta vossos bandeiros Ilumina e os terreiros que nós queremos sambar Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar Oh, 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 sambar Oi, sambar, sambar, oh, sambar Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Eu fui apenhar e pedi a padroeira para me ajudar Ofalveom do vinten Segure a saia que eu quero ver Eu quero ver o Dilson toca pandeiro para o mundo sambar O Dilson está querendo conhecê-lo Saúde! Esse é o Brasil, cara. Não tem nada assim. Como você come do Brasil? Todo dia, cara. Acabou agora de surgir uma dúvida. O que seria sapateira? Filé de sapateira. É uma espécie de lagosta. É a cavaca. É uma fila da lagosta. Em Portugal ela é conhecida como Capaquinha. Vamos comer, né? Tava todo mundo já quase dormindo. Minha taça? Vamos pegar a taça. Agora... Estamos prontos aqui. Primeiro, uma pequena bebida, uma pequena tinta. Uma pequena ameaça. Beleza. Beleza estar todos os dias aqui em São Paulo. São Paulo. Um dos meus lugares favoritos do mundo. Estou quase em Nova York. Um... Não agradeço você tanto, John, por ter usado o seu apartamento. Você agora está sendo o oficial. Everyday Guy. apartment in Brazil so let's serve up we've got a I'm gonna serve your place it and I'll show you guys a place so we've got first I'll show you we've got the salsa that's been marinating here I'm gonna get some shrimp a couple of shrimp get one of these lagostinos give you a little bit of different texture or more let's see this here's a lagostino doesn't matter so rosemary gets in there I'm gonna get the whole bottle like a trout and sit in there some mushrooms fell in now let's throw some mushrooms all right since it's your house you get the first place awesome thank you it's a homenagem pra gente vê a sua cara pra ver se depois a gente vai querer comer acerteza muito gosteira great way to end a short but really amazing trip can you thank everybody you know John my pleasure Thiago take me out make me feel like family basically that's that's the way they have treated me uh what can I tell you about Brazil first time here love it people are amazing and everything just the culture the dancing the drinks everything the architecture is beautiful Sao Paulo so only thing next time I'm coming definitely more time I got them you got to do a ten day trip you got to speak a lot of people go on oh forget the experience and you know why they go around the country go to Rio thank you Santa Catarina I love Sparrow so definitely next trip which is not going to be a long a long time from now I will at least ten days ten days in order to go to the next trip you know the country somewhat well so thank you very much and thanks to Brazil it's time to experiment here it's delicious it's delicious this is great stuff hmm 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 so now you know how we do it here in everyday guy everyday guy TV this is how we roll man we roll all over international we don't care we always find somewhere to eat somewhere that's good man my nose is so shiny anyway it doesn't matter anywhere we are we roll we've got our wine we've got some great cigars provided to us by Martina cigars we're gonna smoke those a little later about ready to get on our plane for our flight hey stay tuned there's more stuff coming from everyday guy TV we're gonna have to get on the bus no 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.